As suas mãos, onde estão? Onde está o seu carinho? Onde está você? Ai, se eu pudesse buscar Se eu soubesse aonde está Seu amor, você Onde há de chegar Quando ainda não sei Você vai procurar Onde eu estiver sem amor Sem você As suas mãos, onde estão? Onde está o seu carinho? Onde está você? Onde está o seu carinho? Onde está o seu carinho? Onde está o seu carinho? Onde está você?